Tudo está distante, eu sei Tanto a plebe quanto o rei Irão provar A mesma dor O sufoco vai chegar Mesmo que se encontre o ar Vai demorar Pra retomar a cor Vamos aprender A viver em preto e branco Por agora Talvez pra entender Todas as tintas da vida lá fora Nada foi tão colorido quanto o tempo que virá Tudo vai ter mais sentido quando passar O mundo se prepara pra uma nova era A terra já não pode mais nos aguentar Estamos de mudança e a vida não espera E em toda espera algo novo pra quem se transformar Tudo está distante, eu sei Tanto a plebe quanto o rei Irão provar A mesma dor O sufoco vai chegar Mesmo que se encontre o ar Vai demorar Pra retomar a cor Pra retomar a cor Quando passar O mundo se prepara pra uma nova era A terra já não pode mais nos aguentar A terra já não pode mais nos aguentar Onde você quer dar mais nos aguentar A terra já não pode mais nos aguentar A terra já não pode mais nos aguentar Obrigado.